Helio de Kipchoge, o rei das maratonas, e por que não dizer o rei das meios? Em 2014 foi a sua primeira, ele venceu a maratona de Chicago. E como esquecer de Berlim 2015, correndo com as palmilhas para fora do tênis? 2015 em Londres já foi mais suave, chegou a Senano. Agora em 2016, o bicho pegou, prova difícil, o homem chegou ruim. 2017 ele foi incomodado por um tal de ganhadoula, mas no final conseguiu escapar. Londres 2018, tudo normal, tudo na tranquilidade. Berlim 2018, recorde mundial. Londres 2019, ele fez o que ninguém esperava, correr a maratona de Londres abaixo de 2 horas e 3. Em 2022 ele decidiu invadir o Japão, para mais uma vez correr muito rápido, em um percurso que ninguém esperava que ele pudesse correr tão rápido. E em 2022, um novo recorde mundial, agora 2-1-0-9. São 10 vitórias e majors. Mais uma vez ele vai se desafiar, dessa vez em Boston. A mais temida, a mais complicada. Será que vem a décima primeira? Tchau, tchau. Tchau, tchau.